News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. Diversos líderes europeus celebraram a ampla reforma migratória aprovada pela União Europeia nesta quarta-feira, após anos de intensas negociações. O texto prevê um controle mais rigoroso na chegada de migrantes ao bloco, busca acelerar a expulsão daqueles que estiverem em situação irregular e também conta com um mecanismo de solidariedade para beneficiar os países que sofrem grande pressão migratória, a exemplo de Grécia, Itália e Espanha. Nesta presidência temos dado passos decisivos no âmbito da migração e conseguimos fechar um acordo fundamental para a Espanha pela sua condição geográfica. O Pacto sobre Migração e Asilo vai permitir algo muito importante, que é melhorar a gestão das fronteiras e conduzir de forma mais humana e coordenada os fluxos migratórios. A reforma ainda precisa ser formalmente aprovada pelo Conselho Europeu, o Fórum dos 27 Estados-membros e pelo Parlamento Europeu. Este é um grande dia, um dia histórico. Quando fui designada para desbloquear a situação em matéria de migração e chegar a um acordo, fazer com que toda a União Europeia concordasse com o novo Pacto sobre Migração e Asilo, sei que muitos pensavam que isso nunca, jamais seria possível. Sabemos que não há solução perfeita, não há um pacote perfeito sobre a mesa. Também não há soluções para todas as questões complexas, mas o que temos atualmente é muito melhor do que o que tínhamos anteriormente. O acordo recebeu críticas de várias organizações de defesa dos direitos humanos. Quase 50 ONGs divulgaram na segunda-feira uma carta aberta para alertar sobre o risco de se adotar um sistema mal elaborado, caro e cruel. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.